Eu nunca tive problema com medalhão, não. Os caras tão falando alguma coisa de Júnior Baiano ali, se você quer falar sobre isso. Se você ia tomar uma cervejinha com o Júnior Baiano. Júnior Baiano falou, pra quem não lembra desse episódio, Júnior Baiano falou que você tava alterado. Aí o problema se agravou. Júnior Baiano acompanhava Rogério na saída de campo quando acusou o Oscar Roberto de Godói de estar apitando bêbado. Eu iria e levaria a mãe dele também. Fernando Redigolo, olha aí. É, pra ser a garçonela. Aqui ele registrou queixa por injúria contra Júnior Baiano. Este é o boletim de ocorrência. Godói seguiu direto para o IML, onde foi fazer outro exame de dosagem alcoólica.